Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É, pessoas, foi ontem mesmo que a gente teve o trailer oficial de O Rei Leão. O vídeo claramente, né, o trailer foi pro em alta e tá todo mundo falando disso, seja em qualquer rede social, YouTube, Twitter, um caralho aquato, né, porque tá todo mundo hypado por esse filme. E aí você imagina que vindo de um cara, né, que se coloca na internet como Lion, que tem mais de um leão, que é uma porra de um furry, você imagina que assim, eu nem sou fã de Rei Leão, né, eu só assisti tipo 4 mil vezes, mano. Eu só tipo amo de paixão o Scar, então assim, eu sou uma daquelas pessoas que mais estaria hypada pelo Rei Leão na história, velho. Estaria louco, caralho, é o novo Rei Leão, vai voltar, tipo, mano. Só que assim, agora que a gente teve o trailer oficial, eu já posso dar a minha opinião pelo que tá aparecendo aqui, pelo que a gente tem de, sabe, de argumentos agora. E galera, a realidade é que, tipo, pelo que a gente tá vendo aqui, o Rei Leão é extremamente preocupante, e assim, não parece que vai ser muito bom, velho. E eu já explico pra vocês porquê. Então galera, quem fala que vocês é o Lion da Central, hoje eu tô aqui com o Light, e cara, vamos tentar explicar pra galera esse problema do Rei Leão, que na verdade não é só do Rei Leão, né, é da Disney em si que tá rolando recentemente, né, cara? Direto. Sim. Eu não acho que ela tá errada em fazer live action dos filmes dela, eu acho que é tudo bem, mas eu acho que ela tinha que fazer de um jeito diferente em algumas coisas. Porque, por exemplo, agora no Rei Leão, galera, a gente vai fazer esse vídeo mostrando pra vocês imagens do original e imagens agora do live action, e a gente vai debater com vocês as nossas preocupações. Exato. Então, galera, a gente começou, né, com essa onda de live actions da Disney, foi basicamente, acho que com a Alice, cara. A Alice no País das Maravilhas deu muita grana, deu uma grana violenta pra Disney, eles pensaram... E foi um baita filme, bonito pra caramba. Não, o filme é lindo, o filme é incrível, valeu super a pena mesmo, né? E a Disney viu que dava pra ganhar muito dinheiro, então ela começou a lançar live action atrás de live action, né? Que é, tipo, basicamente, pegar o filme antigo, o desenho que eles tinham, e trazer pras telonas com artistas e gráficos atuais, e efeitos visuais incríveis da Disney. Então, tipo, em ideia, é incrível, velho. Eu acho que eles começaram a produzir em massa, foi com a Cinderela. Teve a nova Cinderela, eu achei o filme meio mé, nada demais. Eu não vi. Teve também A Bela e a Fera, que foi com a Amy on Granger, né? Essa eu vi. Essa eu vi no cinema ainda, cara, filme bom, filme bom. Foi um filme ótimo, mano, com a Emma Watson, foi um belo no filme, na minha opinião foi um dos melhores dos live actions. Foi muito bem atuado, diferente da Cinderela, a Emma Watson atuou super bem, os personagens foram bem feitos. Cara, visualmente, esses filmes da Disney, live action, são lindos, são incríveis, as músicas são muito boas. O que peca mesmo, muito, ou é a história, sabe, que eles mudam alguma coisa, ou fica meio chato, não fica passando muito bem. Ou é a atuação, tipo, Cinderela foi horrível à atuação. Aí, se eu não me engano, eles foram pra Mowgli, né? Que foi o Jungle Book. Você achou Mowgli, cara? Não, não assisti. Cara, o Mowgli foi muito meh, na minha opinião. Ele ganhou o Oscar de efeitos visuais, se eu não me engano. O que prova, de novo, que os efeitos visuais da Disney são incríveis, são impecáveis. Só que é no Mowgli que eu tive um violento problema. No Mowgli, você tem a história do Mowgli, o menino no lobo, ele tá perdido na floresta, ele é... Ele cresce, né? Os pais deles acabam se tornando lobos, ele faz parte de uma matilha. E aí, dá um nome, né? Mowgli é um menino no lobo e, tipo, tem vários lobos, tem um jaguar, tem um urso. É uma história de um menino vivendo no meio de animais. E os animais falam, os animais têm feições humanas, entendeu? São antropomórficos. E o grande problema que eu vi com esse filme foi, os animais do Mowgli não tinham expressão. Sério, é muita pouca expressão. Você vê, tipo, a mãe do Mowgli, no filme, era uma loba, tipo, que dava pra ver as expressões, dava pra ver que ela era dócil, ela era carinhosa. Você via, tipo, o jaguar, você via que o jaguar, tipo, era ríspido, mas se importava. Você via o urso, o urso era meio foda-se, ele era engraçado, sabe? E no filme você não via isso. Ou você, tipo, acreditava em tudo que eles estão falando e acredita que o que eles estão falando, o que eles estão sentindo, ou nada. Porque visualmente, eles não tinham expressões. Era muito fraco. É, esse é o grande problema da live action, né? Exato, sabe? Porque, tipo, eles optaram por fazer uma coisa extremamente realista. O visual dos animais vai ser extremamente realista, vai ser que nem o real. Só que o animal real não tem expressão facial, mano. É mínimo, tá ligado? E eles foram sérios pro filme. E ficou muito ruim, na minha opinião, sabe? E aí eu pensei, não é possível que eles não vão adaptar isso pros próximos filmes. Será que eles não aprenderam, né, com o Mowgli? Não foi o que aconteceu, porque, tipo, agora a gente teve Dumbo. Eu fui assistir Dumbo no cinema. Mano, eu te juro, eu nem trouxe o veredito pra vocês, porque o filme é tão mech, eu acho que não vale a pena perder um vídeo aqui no canal com o Dumbo, velho. Sério. Eu fui ver as notas da crítica. Mano, tá com nota 5 de média mundial. Sério. O filme, sabe, é lindo, é bem atuado, mas a história é uma bosta. E, tipo, eu não consigo me importar com o Dumbo, porque o Dumbo no desenho, ele era, sabe, super fofo, triste, ele tava feliz, dava pra perceber isso. Você chega aí no novo Dumbo, só vê, é tipo, um animal, mano. Você não vê expressão do Dumbo. Mano, só de ver a foto dele aqui é estranho, tá ligado? Exato, é tipo, só um elefante pequeno. Você não sabe se ele tá feliz, triste, com medo, chorando. Você não consegue pegar a expressão do Dumbo, velho. E isso me impactou demais, porque eu pensei, não é possível que na porra do Dumbo os cara não vão botar a expressão no animal. No Rei Leão, na verdade. Não, não, no Dumbo, porque, tipo, mano, é o Dumbo, velho. Sabe, tipo, não é possível que... O Dumbo chora no filme, o Dumbo, sabe, tipo, ele dá gargalhada no desenho, ele fica, tipo, bêbado no desenho. E você vê isso, eles não têm nada disso no filme live action. Eu pensei, fodeu, que o Rei Leão vai ser a mesma coisa. E agora, se o trailer, é a mesma coisa. Então, galera, o filme é pra ser um live action, é pra ser com atores reais, só que, assim, o Rei Leão não tem nenhum ator real. O Rei Leão são só animais na África. E aí eles pegaram pra fazer uma coisa realista, que nem o Jungle Book, só com animais. Só que como não tem humanos pra contracenar com os bichos, toda a emoção do filme tá no olhar dos bichos. E os bichos não têm emoção, velho. A gente vai mostrar umas imagens pra vocês, pra vocês entenderem exatamente o que a gente tá falando. Mas, tipo, White, começa a primeira questão aqui. Eis a questão. O Rei Leão é um live action, né? Ou é uma animação? Porque, mano, pelo que a gente tá vendo ali, nada é real, velho. Eu já não entendo isso. Por que eles não classificam isso como animação, mas uma animação realista? É, então, pois é. Na minha opinião, isso aqui é uma animação. Só que é uma animação ultra realista, tá ligado? Sim. É isso. Só que eles querem chamar de live action porque, né, um cara fez a captura de movimentos. Então, tipo, só porque esse cara fez a captura, quer dizer que ele é live action? Sendo que, tipo, a maior parte da produção do filme foi feita no computador? Entendeu? É. Você, tipo, tá tirando, basicamente, o crédito do cara que animou o bagulho, tá ligado? Porque você só, tipo, capturou o movimento, velho. Por que isso é live action, entendeu? Né? E a galera que ficou animando e transformando isso pra fazer ficar bonito. Dane-se, né? Pau no cu deles, né? Tipo, é só os atores ali. Os atores fizeram um cap, então tá feito. É, a Emma Watson fez a personagem, pegou o movimento, mas, tipo, o personagem lá é totalmente diferente. Aí dá crédito só pra ela, tá ligado? É. É tipo isso. É foda. E, assim, isso daqui é um debate. Mas vamos falar... Outro debate que eu quero trazer é... Você fazer um filme realista a esse ponto, é bom ou ruim? Deixem isso na cabeça de vocês. Eu quero que vocês fiquem com essa questão na mente. Fazer um filme em live action realista é algo bom ou é algo ruim pros remakes da Disney? Olha só, agora eu vou mostrar algumas imagens, tá? Tá basicamente imagens em ordem do trailer novo que saiu do Rei Leão. E vocês vão comparar o desenho original e o live action. White, a primeira imagem que eu tenho aqui é do... Scar. É do vilão. É o Scar, certo? Sim. Então, nessa cena, o Scar está num cânion e ele está ordenando que as hienas persigam o Simba, certo? Pela escara do Scar. Que emoção que esse animal tá te passando, velho? Ah, ele tá passando, tipo, atenção, ele tá apreensivo, tipo, comandando o bagulho. Tá, agora a imagem de baixo é do novo trailer do Rei Leão, é a mesma cena. O que esse leão tá te passando de emoção? Parece que ele tá passeando com a ziena, tá ligado? Mano, eu não consigo entender a reação do Scar. O que o Scar tá fazendo? O Scar não tem reação. Sério, tem uma ziena atrás e tem o Scar do lado. Isso não agregou nada, pelo contrário. Tipo, no desenho tem a sobrancelha ali mais levantada, assim, o olho mais levantado, né? É, mano. Tipo, ele tá mais... Você vê o sorrisinho dele ali, tipo, vai lá, só vai, só vai, só vai, só finaliza essa porra. Tipo, no live action você não vê nada, mano. No novo trailer você não vê... Tá, olha só. A outra imagem que eu vou mostrar pra vocês... Não, vai piorar, né? Vai piorar. Vai ficar muito pior. Ó, essa daqui é uma imagem do começo do filme, é o Scar com o Mufasa. Mufasa tá puto com o Scar porque o Scar não participou da cerimônia do nascimento do filho. E aí, o Scar tá tipo, ó, me desculpe. Ai, eu sinto muito pelo Simba. Tipo, sabe, cena irônico, babaca. Sim. Agora, a imagem de baixo é do novo trailer do Rei Leão, é a mesma cena. O que que esse leão tá te passando de... Cara, parece que ele tá igual a imagem lá da ziena. Igual. Mesma cara, na minha opinião. Mano, tipo... É tudo igual, todas as imagens que a gente pega parece tudo igual, cara. Sério. Tipo, no filme original, ele tá super irônico, tá tipo, sabe, babaca. E aí, no real, ele tá com cara de... Sabe, é puto. Ele tá com cara de leão. Tá com cara de puto. Mano, muito ruim. Não, pra mim, ele tá com cara de leão. Sério? Tipo, tá com cara de leão. Tipo, você não sabe o que ele tá sentindo. Ele não consegue passar nada, sabe? Olha só, esse daqui é muito... Mano, esse daqui é a pior coisa que podia acontecer. Ó, esse daqui é o Zazu, galera. Esse daqui é uma ave, tá? E no filme, ele é o assistente do rei, sabe? Ele é, tipo, o cara que passa as informações pro rei e adverte o rei do que ele acha que deveria fazer ou não. White, vendo o desenho original, você que... Vamos supor que você nunca tinha visto falar do Zazu. Peraí, pra essa imagem, você acha que ele é um personagem que é o quê? Ele é feliz, bom, mal... Ele é feliz, acho que ele é bom. Não parece ser do mal, não. Ele é do mal? Não. Ele é feliz. Tipo, você vê que pelas feições que ele parece um cara de boas, confiante, sabe? Orgulhoso, de boas. Sim, feliz, tá? É uma ave de boas. Agora, e essa ave aqui do novo trailer? Pra mim, essa ave me dá pesadelos. Eu não sei quantas... Mano, na minha opinião, essa ave parou ali, deu uma cagada e já tá saindo. Mano, que tipo de emoção o Zazu do novo filme tá passando, mano? Na moral, velho. E tipo, mano, nem é questão de emoção. É questão de, você olha pro Zazu original, você gosta dele. Você olha pra ele e pensa, mano, dá vontade de bater um papo com esse bicho. No segundo, eu penso, mano, tira esse bicho de perto de mim. Parece o demônio. Olha as hienas. No filme original, a gente tinha três hienas que, sabe? Eram debiloides, eram bobocas, mas eram engraçadas, porque eram tipo aqueles vilões burros, saca? Então, tipo, você tinha um que era tipo gago, você tinha um que tipo falava... Sim, sim, sim. Eram diferentes, as hienas eram completamente diferentes. Olha as novas hienas. Você consegue diferenciar uma? Me dá uma diferença delas. Não, eu não consigo diferenciar nenhuma das três, nem em questão de feição mesmo, e nem em questão de personalidade. Exato. As três aqui parecem que estão putas, sendo que as outras três do original, uma parece retardada, um parece o mais espertinho assim, e o outro parece retardado, tá ligado? Exato! Tipo, sumiu a personalidade dos personagens. Outra imagem. Simba está andando triste atrás do pai. Dá pra ver que ele tá com uma cara de arrependido e triste, certo? Sim. Agora, olha a imagem do novo trailer. Esse leão parece arrependido e triste pra você, velho? Não, ele parece que tá andando porque ele tem que andar, tá ligado? Mano, eu não consigo sentir nenhuma emoção, mano. Não, mas a próxima é a pior, Lian. Mano, olha isso. No filme original, a gente tem uma sequência linda, maravilhosa, assim, que fica na cabeça das pessoas, da gente ver o Simba pequeno crescendo com o Timão e Pumba, que, né, o Simba acabou ficando sem pais, então ele foi pra floresta, encontrou o Timão e Pumba, e o Timão e Pumba fizeram ele crescer. E a gente vê essa montagem linda deles crescendo, sabe, andando, e o Simba crescendo de tamanho, né, porque ele é um leão, enquanto os outros dois já ficam com o mesmo tamanho. E as coisas, e ele vai mudando, enquanto os dois ficam iguais. Olha que desenho lindo, mano. Agora, olha o novo. Então, ele parece que tá do mesmo tamanho do Pumba, tá ligado? E tipo, beleza, tem no trailer a cena dele crescendo, mas mano, olha o original. Ele está cantando, ele está dançando, ele está feliz. No segundo, no original, o que que tá acontecendo agora no novo? Sei lá, mano, ele só tá, não tem nada de expressão. Mano, parece um documentário do Discovery Channel, tá ligado? Also, eu queria apontar que a porra do Timão tá andando em quatro patas, sendo que, no original, o Timão nunca andava em quatro patas, porque ele é tipo um suricato esperto, que se, sabe, ele tem traços humanos que ele não gosta de andar com a mão no chão pra não sujar a mão, sabe? Tipo, mano, por que que ele tá andando de quatro patas aqui no live action? Ah, porque tem que ser realista, né? E pior que o suricato fica de pé, mano. O suricato é um bicho que fica de pé, por isso que eles deixaram ele de pé no original. E isso entra naquela questão, né? Será que é bom mesmo um live action? Tá vendo? É bom mesmo? Ó, a gente vai chegando no final do trailer, chega em momentos chave. Por exemplo, aqui é o Simba e a Nala se reencontrando e o Simba tá, tipo, pensando, será que ele ainda gosta de mim? Sabe? Olha a cara dele. Tipo, um olhando pro outro. Tá, olha no filme atual. Isso, o Simba parece preocupado, Tri. Que caralho o Simba tá se passando na cabeça dele agora? Parece que ele tá com sede. Tipo, eu vou meter a língua nessa água. Mano, o que que tá acontecendo? Sabe? Não tem nenhuma... A Nala. No original, a Nala tá, tipo, pensando, mano, o que que tá se passando na cabeça dele? Será que ele ainda não gosta de mim? E no novo, o que que ela tá acontecendo? Ela só quer beber água. Tipo, mano, me deixa beber água em paz. Olha lá, não mudou nada, velho. Não mudou nada. E o pior de todos, eu deixei o melhor pro final. No caso, o pior pro final. Olha o Timão e Pumba original. É uma imagem do Timão e Pumba. Tipo, mano, você nunca ouviu falar de Timão e Pumba? O que que esses dois bichos te passam de emoção, de comportamento? O que que vocês acham que esses dois bichos são, velho? São zoeiros pra caramba. Tão felizes. São amigos. Que um tá puxando a orelha do outro. Sim. Agora, eu vou te mostrar uma outra imagem. O que que isso passa pra você? Na moralzinha. Cara, olha os pelos, velho. Não dá. Olha o Timão abrindo a boca. O que que é isso, velho? Desculpa, mano. O Timão e Pumba saíram de um casal de amigos super felizes, alegres e zoeiros. Pra dois, dois pesadelos, mano. Dois pesadelos infantis. Na moral, o Pumba tá com uma cara de que, sei lá, saiu da guerra do Vietnã e viu muita merda e quer usar álcool, tá ligado? Tá esquisito mesmo, velho. Ele tá com uma cara de cansado. Ele não tá com uma cara de javali da hora, de javali engraçado. Ele tá com uma cara de javali sofrido. E o Timão tá com, tipo, mano, é um suricato normal, velho. Eu não consigo ver nenhum detalhe que faz o Timão ser o Timão. Sabe? O Timão é só um suricato normal. Foda-se. E o Pumba tá muito feio, mano. Olha, é o que você falou. Olha esses pentelhos. Olha esses pentelhos, velho. Acho que é o que mais me chama atenção é o pentelho, velho. Sério. Então assim, galera. Esse é o meu grande problema com o Rei Leão. É a porra da arte visual, sabe? Sério, tipo, como eu perguntei. Vocês acham que live action agrega alguma coisa ou não? Faz bem ou faz mal pro filme? Porque pelo que eu tô vendo, velho, só pra mim tá destruindo o Rei Leão. Na moral, isso não tá vindo de um hater, velho. Isso tá vindo de alguém que ama o Rei Leão, que ama as animações da Disney. Mas, tipo, mano, isso daqui tá pra mim, tipo, destroçando o Rei Leão. E tem outra coisa ainda que é, tipo, o Scar, que é o vilão, tá ligado? Ele tem uma das músicas mais icônicas dos vilões dos filmes da Disney, que é o Be Prepared. Tanto é que, tipo, tem uma puta de uma imagem forte, porque tem uma marcha que remete à marcha nazista. Ou seja, o cara é um vilão, assim, espetacular, velho. Entendeu? Ele é um ícone dos vilões da Disney. E eles foram lá e removeram completamente a música do Scar. Provavelmente, eu não sei se é por causa da música ou se é por causa da imagem, né, que remete à coisa nazista. Mas, tipo, cara, sabe? Tiraram a música do vilão, velho. Sério que tiraram a música do vilão, que é uma das partes mais importantes do filme? E, tipo, nem a voz original do Scar. O Mufasa tem a voz original do James Earl Jones, que é aquela voz deliciosa que vocês devem conhecer, porque é a voz do Darth Vader. E, cara, ele fez a voz original do Mufasa no desenho e agora ele tá voltando pra fazer a voz do Mufasa também no live action. Só que, assim, o cara que fez a voz do Scar no original, que é o Jeremy Irons, que é, por sinal, o Alfred do novo Batman, ele não tá voltando pra fazer a voz do Scar, cara. Trocaram o Scar. Por quê? Tipo, porque o cara tá vivo. Que nem o Mufasa, o cara que faz a voz do Scar também está vivo. Por que que ele não tá fazendo a voz do Scar, mano? Eu nem tenho algumas mudanças, tá ligado? Sendo que a voz do Scar é incrível. E você vê nesse trailer, a voz do Scar tá uma bosta. Então, tipo, mais uma decepção que, tipo, sabe, me deixa, tipo, com o pé atrás desse filme, velho. E eu não entendo porque, eu não sei, velho, eu costumo me basear muito na opinião das outras pessoas. Ver o que que a galera tá falando sobre uma coisa pra ver se eu tô certo ou errado. E você vai nos comentários do Rei Leão, tanto na gringa quanto no Brasil, todo mundo tá apoiando, tá adorando, falando caralho que foda, caralho que lindo. Mas, tipo, mano, será que é só eu que tô olhando pra isso pensando que tá, tipo, rolando muita merda, mano? Não, eu também acho, cara, porque, por exemplo, a galera parece que tá gostando por causa de nostalgia, cara. Porque, tipo, ah, vai ter um novo filme do Rei Leão. Parece que é mais ou menos isso. Porque se você mostrar pra pessoa e analisar profundamente os trailers, as imagens, é impossível a pessoa dizer que tá vendo as expressões ali. Não tem como dizer isso, cara. Só se tu tiver, sei lá, alucinado, velho. Não tem. Até, tipo, tem uma imagem que a gente vai botar na tela pra vocês agora, que é basicamente como seriam os personagens com, pelo menos, o rosto mais cartunizado, né? E olha como fica melhor as expressões. Sério? Tipo, mano, não estragou o realismo do Rei Leão, sabe? Tipo, não tô falando que é 100% real, mas, mano, pelo menos colocar essas expressões deixa os animais mais acreditáveis, mais... Sabe, você se importa com o bicho porque você vê uma expressão no olho dele. Eu não consigo ver a expressão na porra do Leão atual, velho. Eu não consigo sentir emoção. Não sei se ele é bom, mal, se ele tá feliz, triste. E, sabe, isso pra mim tá sendo uma coisa horrível. Eu queria entender o que tá se passando na cabeça das pessoas. Por isso que é importante que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe a sua opinião nos comentários pra gente saber o que tá acontecendo na cabeça de vocês. Porque eu, honestamente, eu não tô conseguindo entender porque o pessoal tá adorando esse trailer, mano. Como eu falei, se tem alguém que era pra gostar e amar esse trailer, era eu, mas eu não tô gostando. Eu tô, tipo, preocupadíssimo porque eu acho que foi só uma bosta. E eu não quero isso, mano. Então, mano... Tá rindo de nervoso, né? Eu tô rindo de nervoso, mano. E, tipo, eu não vou negar, tá? Visualmente lindo. Eu acho que vai ser, tipo, coisa de Oscar, de efeito visual. Tá lindo pra caralho. É pra ser realista. Mas, mano, é um realismo que eu acho que vai fazer mal pro filme no final. Eu não sei quanto é vocês, mas eu acho que vai fazer mal pro final. Não, eu concordo que vai fazer mal, velho. Eu queria que fosse daquele jeito ali, ó. Com, pelo menos, o rosto dele mais cartunizado. Uhum. Tem que ter um pouco de cartunizado, velho. Quando você trabalha com animação com animais, velho... Se você fizer realista, é um bicho no National Geographic, no Animal Planet. Se você coloca um pouco de emoção, aí ele vira uma animação. Ele vira um zootopia. Ele vira um rei leão original, entendeu? Então, tipo, mano, é só botar um pouco de emoção, velho. Dumbo foi, pra mim, uma bosta por causa que não tinha emoção, não tinha história. E eu sinto que eu tô com medo de que o rei leão vai ser a mesma coisa. Então, mano, eu tô ligado que vai ter muito hate, provavelmente. Eu espero que a galera entenda, pelo menos, o nosso posicionamento. E não seja babaca de aí xingar a gente. Mas, mano, eu compreendo que muita gente vai discordar. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essa perspectiva que a gente tem diferente sobre o rei leão. Então, deixa sua opinião nos comentários. Bora rebater. Eu quero saber, realmente, o que vocês estão pensando sobre isso. Pra ver se eu tô louco ou se, realmente, não passo isso pra vocês. Beleza? Não se esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Beleza? Enfim, galera, aqui foi o que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.